olá amigos do canal hoje eu sou de palmos tapetins só vamos tá fazendo hoje aqui umas fotos aqui e aí eu vou tá mostrando para vocês aqui como é que é que a gente usa espora como é que funciona aqui a questão de colocar espora tá você observa aí bom pessoal quando eu sei que deixou no comentário como é que era que utilizava essa espora como é que funcionava vou te mostrar aqui detalhadamente como se calça como é que eu confeccionei essa espora aqui você pode comprar no mercado livre tem para comprar mas no tempo o preço era muito caro eu não tinha condições de comprar eu mesmo fiz a minha aqui eu vou tá fazendo poda mais alto ali eu vou tá subindo usando a espora lá você vai ver a espora é isso aqui ó é uma chapa de ferro ela vai medir mais ou menos aqui uns 6 centímetros né aí eu fiz o que que eu fiz eu dobrei ela em forma de um jota aí eu coloquei essas garras aqui ó esses pinos era só uma eu coloquei mais duas para fazer o reforço aí tem uma orelhinha aqui onde prende essa cinta que vai na perna e aqui tem um velcro que é onde eu prendo na minha perna ela tem que ficar toda com a posição para dentro aqui ó essa da perna direita e essa da perna esquerda tem que ficar todas para dentro assim você pode encaixar na água vou colocar aqui você vai ver como é que é bom pessoal então vamos lá então fazer a colocação do cinto e da espora tá a gente usei esse cinto aqui ó cinto paraquedista usamos dois talabás de fixação primeiro tem que colocar primeiro o cinto e depois colocar a espora tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Depois que eu coloquei o cinto eu vou fazer a colocação da esfora, essa da perna esquerda, tem que ficar para dentro, aliás essa da perna esquerda mesmo, aí você deixa todos eles nessa posição aqui, porque é nessa posição que você vai apoiar na água, colocar a da perna esquerda, esse aqui é o velbo, no elástico eu coloquei o velho, o velbo nele, é o prém da parte de cima, são três amarrações, aqui em cima, no meio e no pé, eu passo aqui, eu pego essa outra fitinha mais fina, passo aqui nessa outra orelhinha aqui, para ficar bem firme na perna, vai ficar nesse sentido aqui, as garras para dentro, você aperta não ao ponto de prender o seu sangue, só ao ponto de ficar firme na perna, a outra aqui, passo aqui, passo elástico com velho, isso aqui é a coleira de prender o seu sangue, vou fazer tudo de força para ficar na sola, também tem essa peça, também tem esse acostoado que é feito de couro, tá, porque senão não dá, às vezes você compra elas aí no mercado, mas não tem essa proteção, machuca muito a perna, pronto, tá colocado, eu vou subir ali, vou tá levando aqui as ferramentas que eu vou utilizar lá, vou colocar uns capelzinhos aqui, que sobe muito quente, óculos, proteção, lá vou tá utilizando esse podão aqui, aí o cerrote curva, tá, esse meu cerrote curva aqui, ele tem um corte aqui nas costas, eu vou tá indo lá, vamos subir e vamos fazer uma corda lá, bom, você que chegou no canal não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, tá, nós também temos o patrocínio da Ferpan, que é pelo site www.ferpan.com.br, você entra na loja virtual da Ferpan e adquire marcas, ferramentas, EPIs, tudo para a sua casa, para a sua empresa, você acha lá na Ferpan, tá bom? Também nos siga na nossa rede social, para que você fique sempre cuidado com o que a gente posta, tá bom? E no final, deixa seu comentário aí também, que é muito importante para o canal, ainda vamos estar indo lá fazer a corda daquela amêndoa ali, você vai conferir aí como é que é feita a escalada usando a espora. E aí E aí E aí Música 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 Música